Oi pessoal, vou começar mostrando pra vocês o peixinho da pizza, né? Aqui eu tenho o molho, eu tenho também a calabresa que eu cortei em rodelas mais finas Aí eu tenho aqui um tomate, eu queria ter um tomate maior, mas é o que tem na geladeira desse tamanho Então vai ser esse mesmo, né? Tomate maduro E também aqui eu tenho mussarela, né? Essa mussarela aqui eu compro em fatia, tá? Mas vocês podem fazer raladinha, pode fazer picadinho Mas eu compro e corto assim pra facilitar na hora de deixar ela bem talhadinha pra botar na pizza Então esses aqui é o recheio básico que eu vou usar pra fazer a minha pizza caseira Lembrando que é a gosto, vocês podem colocar o que vocês quiserem E eu vou usar mussarela porque eu gosto muito de queijo Vou usar também a calabresa E esse franguinho, né? Que eu peguei o peito, cozinhei na peção Depois desfiei e recheiei com alho e cebola bem picadinha E aí eu tenho também o franguinho pra fazer, pra colocar também na pizza, tá? Pra massa eu vou usar somente um ouro, né? E aí eu vou colocar aqui num bolzinho de vidro, né? A farinha de trigo Eu uso esse medidor, né? Tem xícaras pra poder facilitar pra mostrar pra vocês Mas eu coloquei aqui duas xícaras de farinha de trigo Farinha de trigo normal, sem fermento Mas acredito que também pode usar com fermento Não tem problema não, mas eu estou usando sem fermento Vou colocar um ovo Aí eu quebro a parte, né? Pra poder ver se tá tudo certinho, direitinho E aí eu coloco o ovo, tá? Tá tranquilo, tá fresquinho, tá bom? E aí eu já vou incorporar os outros ingredientes Que é sal, uma colherzinha rasa de café De sal E vou misturar muito bem com a farinha e com o ovo Vou colocar também duas colheres rasa de sopa de açúcar Que é por conta do fermento, né? Porque o fermento ele é biológico seco, ele precisa do açúcar E vou usar esse sachezinho aqui Mas eu vou usar somente a metade, tá? Então, pra essa quantidade de duas xícaras de farinha de trigo Eu vou usar metade desse sachê De... Que tem 10 gramas, né? De fermento biológico seco E aí eu coloco aqui, né? Observem que eu misturei todos os secos A única coisa úmida que eu coloquei aqui Somente foi o ovo, né? Então, eu usei meio cocotinho E aí vocês vão medindo direitinho A outra parte eu guardo, reservo E aí eu misturo, né? Na massa É... O fermento Misturo bem Não precisa de batedeira não Com a espátula mesmo Uma colher vocês mexem E misturo E aí eu coloco É... Aqui no caso é azeite Mas vocês podem colocar óleo Ou... Ou... Qualquer outra... Outra gordura Aqui é 50 ml Pra duas xícaras de farinha de trigo Mas eu vou deixar tudo Ó... É... Bem explicado aí na... Na descrição As quantidades que eu usei E essa quantidade dá pra fazer Duas pizzas Grandes Dá pra fazer duas pizzas grandes Agora eu vou entrar com um pouco de água E aí eu vou botando A olho Porque eu preciso que essa massa Ela fique Mole Né? É uma pizza de massa mole Então eu vou colocando Água Aqui tem mais ou menos Uma xícara De chá de água Mas eu não Não vou colocando tudo Eu vou colocando aos poucos Eu vou colocando aos poucos E vou misturando bem Né? Eu vou acelerar um pouco Pra vocês verem Então eu acelerei o vídeo Né? Pra mostrar pra vocês Mas eu vou conseguir mostrar pra vocês Um ponto Que é esse aqui A massa tá mole E aqui agora eu espalho Na frigideira Tá? É a frigideira antiaderente Mas vocês podem botar um pouquinho de gordura Uma manteiga Margarinho Uma banha E aí vocês espalham Na frigideira E põe pra assar No fogo No fogo No fogo Porque aqui é Na frigideira Entra no fogo Bem baixinho Mas naquela chama Assim quase apagando E vocês colocam a tampa E deixa assar De um lado Depois a gente vira Né? Como eu trouxe pra vocês agora E aí quando a gente vira Antes de botar pra assar A gente já vai colocar o molho E já vai colocar também O recheio Pra poder Quando levar pra assar Do outro lado E já automaticamente Derreter o queijo E ela já fica no ponto Tá bom? Eu vou acelerar também Esse processo pra vocês Acelerar um pouquinho Pra vocês Verem Mas aí eu coloquei O recheio do meu gosto Coloquei a calabresa Depois eu resolvi tirar A calabresa E deixei somente Queijo, frango E orégano E os tomatinhos também Tá bom? E aí agora É a pizza pronta Aí levo Tampada Né? Pra ela Derreter o queijinho E assar do outro lado E aí eu já trago ela aqui Pronta pra vocês Tá bom? Eu espero muito Que vocês tenham gostado Se vocês gostarem Deixem seu like Deixem seu comentário Experimentem fazer essa receita Porque eu tenho certeza Que vocês vão gostar A massa fica muito saborosa Muito gostosa E aí vocês usam O que vocês preferirem Da qualidade de vocês Eu vou cortar aqui Pra mostrar pra vocês Como é que ela fica Bem assadinha Lembrando que tem que assar Em fogo Baixo Bem baixo Aquela chama Quase apagando E tampada Ela vai assar Todinha a massa Por dentro E vai ficar Super saborosa Um beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau